E aí, AJPiu VAMO Lançar o que as piranha gostam O que elas pedem, é o que elas querem Só o Mandelão original Ô novinha das quebrada! Eu vou falar pra tu Ô novinha das quebrada! Eu vou falar pra tu Baticas, 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 solda no peru Baticas, 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 rolem no piru Páticas, 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 páticas Jota no peru Páticas, 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 Jota no peru A tatuagem, a tua bunda me deixa excitado Eu vou te tacar o caralho, vou te tacar o caralho Eu não pra boia, tu pro bio, que o neguinho é brabo O que vai te tacar o caralho, vai te tacar o caralho Ae, tão, 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 Titi Piu, caralho Fazer a enquanto de me fiz, sucesso com a bulirada Ô novinha das quebrada, eu vou falar pra tu Ô novinha das quebrada, eu vou falar pra tu Páticas, 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 chota no peru A tatuagem, a tua bunda, me deixa excitado Eu vou te tacar o caralho, vou te tacar o caralho Eu vou te tacar o caralho, vou te tacar o caralho Eu vou te tacar o caralho, vou te tacar o caralho Compre a bola, é tudo pio, que o neguinho é brabo Que vai te tacar o caralho, vai te tacar o caralho Ae, tão, 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 Titi Piu, caralho Fazer a enquanto de me fiz, sucesso com a bulirada Você é sucesso com a bulirada Você é sucesso com a bulirada Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Em bica Não, 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 não Obrigado.